A gente quer ter MC junto com um moço, só que não, José Nilson, muito com o JN, vai ficar bem aí, nós vamos jogar Charlie Mundo, foi um jogo por ninguém, o JN comprou? Minhas caixas, ele quis fazer de propósito. Ah, então vamos, vai, tirando bem, tirando o start. Vamos lá, batemos capeta, capeta. Nós já tinha uma conta foda, só que a conta foda dos jogos desapareceram nesse tempo. Sou eu, que dó! Mas é, nós éramos no nível 28. Será um jogo, já. Vamos falar mais perto que o pessoal ouviu. Aqui, ó. Peraí, só um corte, voltamos! Vai! Essa música é do Five Night Art de Frederico. Muito legal. Não posso ir nascer, não posso. É proibido, é proibido! Capeta, capeta, capeta. Que é bem, morra! Não, nós fomos com uma vez e decorei a... Eu quero te ver, eu quero poder com tu! Ó lá, ó lá! Só o capeta, o Thor, o Jeff. O cara usa o capeta, usa um bonde na cabeça, mano! Por que eu não quero bater isso? Tá, ó lá! Opa! O que nem toco, meu? Onde tem que começar na cutaria, sumindo tudo? Caraca, olha aqui! Ele é profissional desse jogo? Mentira Vou jogar você Não, eu vi uma de cana, mas não bate não Vamos com a massa Vamos jogar ele só aí, mano Droga, eu fui pra cá sem querer Queria aumentar a massa Não, mas pode sair de mim? Fica É, ainda tem que não vir aqui pra cá Ó, pistola no começo é muito da hora de pôr Tata, 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 tata Tira todos os pôs Tirando o pessoal, tirando o pessoal Ó o povo Tira uma arma Boa, olha a cara com a insete Fuzi no cara Fuzi no cara Fuzi no cara Que violence Fuzi no cara Fiz uma revolta nessa música ERROU Vai Não vai? Roubou a Mega 47! Se eu tirar, se pode ficar. Olá? Não sei isso. A outra é lá pro lado. Só que eu não gostei quando fiz isso. E esse, uma cara morreu. Cara, chata! Nossa, que goleira! Só te segurei. Sou foda! Uhul! Que morreu na porra! Que morreu na porra! Nossa! Que morreu na porra! É um chocolate! Nem tem um pouco! Como que morreu na porra! Vamos! Tá pro cheiro! Morro! Dá o cu que você ganha pra ele! Porra, uma porrada dele mata não, hein? Ai, ai! Fondo o outro, ó. Morra, morra! Dá pra você fazer tudo isso, não dá pra você. Capoei em tudo, né? Ver, tá, meto, pacoteiro, moleque, tudo aqui. E aí, tá funcionando. Ah, é foda, não. Que ela já foi tirar foto. E a foto desse pentagrama do diabo Caralho Ó, cê ligando, ó Não apresar de granada, violência, pra que tu ver isso Pegue um carro Mas não Caralho, explodiu o carro Aham, mas é legal Não é legal? Você vai morrer Jó, tira uma selfie aí, que eu vou tirar uma selfie sua Peguei na cara bonita Pessoal, quem tiver uma música agora Foda aí pra caralho, não tem que ser lixo não Porque nós sentimos tudo fodão Que eu coloque aqui no canal, deixa um comentário Da hora, não pode ser lixo igual Baby Baby É muito foda Não usou essa música não É muito foda Ser baby baby É muito foda 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 Essa canção É muito foda Percham Foda Segura É zumbi que ultimamente tá bebendo, ó como que é esse mundo de hoje. Como assim zumbi existe? A partir de hoje zumbi irá existir porque eu imitei essa regra. Caralho de si! Espanachino, caralho de que eu matou ele porque tá enchendo o saco essa porra. Nooo, você viu? Cirei foto! Cirei foto! Cirei foto de mim? Cirei foto de capa de facebook. Não tá conto mano, seus poes são caras. Como arrumar dinheiro fácil? Vender essas coisas. Não dá pra tirar ela, os almoço. Não dá pra rar. É só deixar ela. Doop, 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 doop. Doop, doop. Doop, doop! Doop! Como a feinha de rar para o outro. Vamos lá. Pode tirar essa foto. Mas, olha só os nossos, me devem ver! Me devem ver as coisas. Nossa. Cara, eu não sei se quanto, mano, já é o mundo que eu não sei se quanto. Pô, 690, mano. Vamos lá? Vamos lá tudo. Ele é boa! O que é o leão? Vamos lá. Por quê? Eu não avendo o meu fio de amor? Eu não avendo. Ele não avendo. Ele é como é branco. Pessoal, tem um bug nesse jogo aqui, pessoal. Pessoal, você pode ir na demo, pessoal, você consegue fazer o jogo virar inteiro. Aí, tipo, como eles fazem isso? Primeiro, é mais fácil você ter duas pessoas no mínimo que você tem que ter, porque senão você tem que passar com o seu personagem, ficar indo e voltando na primeira parte até chegar no nível 16. Seria muito difícil. E para conseguir com dois controles, os dois precisam chegar no 8 ou no 7. E com 3, nós precisamos do 6 e com 4 e do 5. Aí não tem essa parte do Thor, você vai precisar de um cara aí que parece o Thor. Aí você vai precisar fazer o pulão e não vai poder deixar ele usar o poder dele que acaba aí. Que ele pega e você começa a voar assim e puxa um negócio do céu para fazer uma macumba louca lá. E vai acabar cadê? Se você conseguir fazer isso, aí se ele fazer isso e você conseguir impedir ele, o jogo vai virar inteiro. Só que ele não vai salvar, você vai ter que deixar o box ligado. Finalmente, sua habilidade. Aí, olha esse é o Camila aí. Esse cara aí. Chama ele de Thor porque ele parece o Thor. O que? O que? Eu não queria ir. Mas como que você fala outro aí dele? Eu não sei. Mas ele é quem quiser. Não tô com fome? Entendeu? Entendeu pessoal? Ai porra, quero que eu precisei usar meu especial de força. Aí é isso que pode ir aí, senão pode deixar ele fazer essa porra porque senão o jogo acaba. Aqui nós estamos no jogo inteiro, por isso que ele não passou nada. E eu aposto que esse vídeo vai ser muito melhorado por causa disso. Um jogo que você pode enxergar. Não sabemos de onde jogos pode fazer isso, mas eu acho que dá pra fazer isso com Caster Crash. Vai ser um saco. Eu acho, não tenho certeza. Depois nós vai tentar fazer isso. Se tu virar, dá pra fazer até com alguns outros jogos. Nós só vamos matar o Thor aqui e vamos terminar o primeiro vídeo pra nós ficarmos muito longe. O cara enche o saco, né mano? É, morreu. Morreu. Soco na cara. É, era pra ter morrido, mas ele usa os poderes do capeta aí. Ele invoca o capiru. Vou morrer, gato gato. Não sei quem foi o vídeo pessoal hoje. Ah, roubei. Não rouba mais. Dá pra parar? Putaria? Putaria não. Não sou o Mr. Kato. Esse foi o meu vídeo pessoal. Deixa o gostei, comenta, comentar. Deixa no Facebook e no Twitter. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal do J3 também. Se inscreve no canal e dá alguma coisa analógica pra mim. E aí, oi meu. Não pode te dar nada. Só isso. Mas que você pegou a melhor coisa pra você? As duas? Não, eu gosto disso aí, professor. Ah, mas isso não foi que você ganhou. É pior, casete. Não pegou de boa. Só tinha camisa boa. Você pegou a camisa que ele deu e o capacete que ele deu. Claro, capacete. É melhor do que o meu. Não foi esse? Ah, foi! Foi esse que eu tô usando pro gato. Não vou usar. Você roubou tudo? Eu não sei. Esse foi o vídeo desse que eu sei.